O prefeito de Blumenau entregou agora de manhã o prêmio do concurso de jardim que foi promovido pela prefeitura. A gente acompanhou, Romulo traz as informações pra gente. O seu Mauri mora aqui no bairro Água Verde e foi ele o vencedor do concurso de jardins. Recebeu esse cheque simbólico das mãos do prefeito. Tá feliz, seu Mauri? Muito feliz. Eu até não esperava tanta repercussão, porque tudo foi feito assim sem nenhuma intenção. Eu até acessei o site no computador e tava lá a inscrição pro jardim mais bonito de Blumenau. Aí eu me interessei, fui lá e me inscrevi. Tudo bem. Aí me ligaram à prefeitura que vinha cá fazer a vistoria do jardim e tal. E vieram e por felicidade eu fui o ganhador. O senhor sempre gostou de cuidar bastante do jardim aqui da casa? Muito. Isso aí eu já trouxe de pequeno desde a minha infância. E como a casa também é minha e o terreno é meu, então a gente tem aquele amor, aquela vontade de fazer as coisas, sabe? E as coisas acontecem e Deus abençoa que tudo dá certo. O senhor tem bastante coisa aqui no jardim, né? Bastante coisa. Não é um jardim grande como um jardim enorme, mas é um jardim pequeno. Mas foi assim um jardim detalhado para que as pessoas chegassem aqui e vissem, não, foi feito com amor, com carinho, dedicação. É um jardim para ser, bem dizer, apreciado, sabe? Não é grande, mas é um jardim charmoso, harmônico, pode-se dizer. E é uma forma, né, prefeito, de incentivar os moradores a fazerem isso também, né, esse concurso, né? Sem dúvida é o modo que a prefeitura encontrou de incentivar, de motivar as pessoas a voltarem para o seu jardim, plantarem grama, flores, árvores e ter esse contato também com a natureza que é importante. E ver através do seu Maurício, amor e essa parceria e essa cumplicidade dele e da esposa cuidando do seu jardim, desse espaço para que as pessoas possam ver o quão importante é ter a oportunidade de conviver com a natureza. Quem quiser participar da próxima edição, quando é que as inscrições estarão abertas? Acompanhe o nosso site, as informações vão ser disponíveis também no meio de comunicação para que a comunidade possa participar, se envolver e estar presente nesse momento tão importante de melhorar o seu jardim e a qualidade de vida da sua casa. Como prêmio, ele recebe o dinheiro, o valor referente a todas as parcelas do IPTU deste ano. Ou seja, o IPTU dele é zero, não vai precisar pagar nada, já está quitado e ele vai poder usufruir desse recurso para melhorar ainda mais o seu jardim. Nada mal, né, senhor Maurício? Ótimo, falta fazer alguns acabamentos ainda, esse recurso veio assim numa hora maravilhosa. Tá certo, parabéns mais uma vez, muito obrigado, senhor Maurício, morador aqui do bairro Água Verde, o vencedor da segunda edição do concurso de jardins aqui de Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Tchau. Tchau.